Chuva de vermes caindo na China, pessoal. Olha só, moradores todos orientados a andar com guarda-chuva, guarda-sol, para evitar os vermes, parecendo chan-chuga. Aquele verme que suga o seu sangue, suga a pele. Veja a quantidade de vermes caindo do céu na China, pessoal. Uns vermes parecidos com aquele chan-chuga e suga o sangue. É o fim dos tempos, pessoal. Vocês que nunca tinham visto, vejam só a quantidade de vermes caindo do céu na China. Moradores orientados todos a andar com guarda-chuva, guarda-sol, para não pegar esse chan-chuga, que é um verme, um tipo de verme, que penetra na pele, deixando a pessoa doente, pessoal. Isto é uma notícia triste, pessoal. Já tem covid, já tem vários tipos de doença. Ainda vem esse tipo de vermes. Basta a China para atormentar a vida da população do mundo inteiro. Chuva de vermes caindo na China, pessoal. Olha só. Moradores todos orientados a andar com guarda-chuva, guarda-sol, para evitar os vermes parecendo chan-chuga. Aquele verme que suga o seu sangue, suga a pele. Veja a quantidade de vermes caindo do céu na China, pessoal. Com os vermes parecidos com aquele chan-chuga que suga o sangue. É o fim dos tempos, pessoal. Vocês que nunca tinham visto, vejam só a quantidade de vermes caindo do céu na China. Moradores orientados todos a andar com guarda-chuva, guarda-sol, para não pegar esse chan-chuga, que é um verme, um tipo de verme, que penetra na pele, deixando a pessoa doente, pessoal. Isto é uma notícia triste, pessoal. Já tem covid, já tem vários tipos de doença. Ainda vem esse tipo de verme. Bastar a China para atormentar a vida da população do mundo inteiro. Sujeito... Sujeito... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Chuva de vermes. No fim do mundo, meu amigo, veja só isso. Isso eu nem acredito, né? Posso estar acontecendo isso. Mas isso está acontecendo. A população está andando tudo de guarda-chuva, guarda-sol. Olha aí, ó. Cadê os vermes caindo do céu? Olha os carros aí, ó. É na China, pessoal. É isso aí, ó. Chuva de vermes na China. Moradores orientados a andar com guarda-chuva, guarda-sol. Porque é demais os vermes, ó. Caindo do céu. Olha aí, quantidade de vermes. É aí, ó.